Agora meninas, eu vou ensinar a botar maquiagem pra eu ir pra uma festa. Agora a gente vai precisar de um kit de maquiagem e um batom. Vamos começar. Agora a gente vai botar a sombra. Esse é um blancho. Pega o espelho. A gente fala assim, tem que ir passando assim. Tem que ir passando assim. Como é que é o nome desse negócio aí que tá passando? Fala alto. Blanche. Fala alto. Blanche. Esse é o blush. Agora vamos botar a sombra. Tem que falar mais alto, eu tô indo pra câmera, Laís. Agora vamos botar a sombra. No olho é? No olho é? Muito bem. É assim? Tchau. 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 o seu recado, só isso mesmo?